O quanto o medo e a falta de confiança influenciam na tua marcação, o quanto prejudica a tua capacidade de desarmar, de desconstruir o adversário e o quanto isso pode te ajudar a ser efetivo, inteligente, ser forte, poderoso, roubar boas bolas e ser altamente produtivo dentro de campo. O quanto as emoções podem influenciar isso, nós vamos falar isso nesse vídeo importantíssimo, vem com a gente até o final, vambora! Fala meu craque, aqui Carlos Bertoldi, o teu mentor aqui com toda a nossa equipe, profissão de jogador, podendo promover o quê? Promover informações, promover treinamentos, direcionamento e acima de tudo o desenvolvimento mental de todos vocês a nível Brasil inteiro, o mundo inteiro nos assistindo, um beijo para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma condição emocional que a gente trabalha de maneira muito especial dentro do nosso programa Jogue Sem Medo, que se você está dentro, você está, se você não está, vamos esperar a próxima vez que a gente lançar. Mas dentro do programa Jogue Sem Medo, nós temos um tempo muito especial onde a gente fala profundamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre aquilo que habita no mundo da emoção, ou seja, da subconsciência que programou tuas tomadas de decisão. Ou seja, muitas vezes você acha que você está no controle da situação, mas as emoções, as crenças, os pensamentos e aquilo que habita no mundo da tua subconsciência já programou a tua atitude e por isso você vai ser mais passivo, porque você está com medo. Ou se você está confiante, se você está seguro, você vai ser mais agressivo, porque você tem coragem. Ou seja, o momento emocional que você está vivendo vai determinar tuas tomadas de decisão e isso é fundamental. Por exemplo, eu sou marcador. Nesse momento o Murilo está vindo para cima de mim. Se eu tenho coragem, eu vou organizar e o meu corpo fisiologicamente tem hormônios para organizar uma ação inteligente e que esteja alinhada com o momento de dar o bote certo. Existe a técnica do bote? Existe a técnica. Mas se eu estou com medo, a minha técnica está sendo afetada e aí o Murilo vai conseguir passar de mim, porque eu perdi o time. Na época que era para poder dar o bote, eu fiquei com medo. Será que eu vou? Existem muitas dúvidas, muitos pensamentos dentro de mim. E aí o que acontece? O meu atacante vai ter vantagem, porque eu estou em dúvida e ele vai acabar tendo vantagem, porque eu perdi o time certo. Existem muitos pensamentos, medos. Eu já estou programado emocionalmente, já com memórias negativas do jogo passado que eu fui, deu errado, a torcida falou, o treinador, e será que se eu sair do time, se eu der esse bote errado, o treinador pode me tirar e daí se a gente tomar o gol é muito pensamento. Quando tem muito pensamento, existe dúvida. Com dúvida você não consegue tomar boas decisões. Você entendeu isso? Por isso nós estamos aqui, para poder fortalecer você emocionalmente. O primeiro passo que você tem que dar é estar dentro do centro de treinamento online. É o primeiro passo, é o primeiro e mais importante investimento que você pode fazer na tua vida, porque lá você vai ter informações para se desenvolver emocionalmente, taticamente, fisicamente, tecnicamente. E aí você começa a agregar todo esse poder para pensar menos nesse sentido, estar no estado de flow e poder aplicar melhor o teu talento nos momentos mais decisivos. Você entendeu? Fez sentido? Deixa aqui nos comentários como você está hoje. Eu estou altamente confiante, Cão, para fazer tudo, para dar bote. Eu estou confiante para poder contemporizar, para poder conduzir todas as situações. Estou confiante. A tua performance vai ser uma. Diz aqui também, pô, Ticão, estou num momento hoje que não estou muito confiante. Estou me sentindo um pouco inseguro. A tua performance vai ser outra. Comenta aqui, a gente gosta sempre de ouvir os teus comentários, certo? Curte, compartilha e dentro do CT online tem muito mais. Não deixa de fazer parte disso, é só clicar aqui no link da descrição. Bora pra cima!